Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer essa corrida anti-gravity wall 2. Tô aqui com uma galera do comando e bora lá, vamos conferir. Se eu não me engano, essa corrida a gente passa pela parede, galera. Pois é, a parada é insana. Então vamos lá conferir. Carros super personalizados, vamos ver aí o que a gente vai escolher. Eu acho que eu vou de Zentorno. Vamos de Zentorno, vai pra variar um pouco? Não, 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 vou de Entity. Vamos mudar um pouco. Beleza? Corrida GTA, velho. Putz, nem tinha visto isso. Mas enfim, bora lá. Já tô de boa aqui. Vamos esperar a galera aceitar aí, vamos ver quem tá jogando. Gabinho, Enzoak123, DarkSharkUnderlineBR, FrankyUtihra, KyleBekman e é isso aí. Valeu aí por terem participado da corrida e vamos lá. Cinco segundos. Caraca, velho. O pessoal demora só pra colocar um pronto ali. Aff. Beleza. Parece que todo mundo foi de Zentorno, só eu que fui de Entity. Beleza. Vamos lá. Coloquei duas voltas ou três. Foram três voltas. Beleza. Três voltas aí pra gente correr. Porque a pista tem cerca de 1.6 quilômetros, eu acho. Então, três voltas vai dar um bom vídeo, né? Armas disponíveis. Tomara que só tenha nitro aqui, velho. Que se começar a explosão aqui é tenso. Eita, não. Já começou. Ou é C4 que estão jogando, né? Sei lá. C4 ou granada, nem sei se pode usar. Nossa, que... Minha! Nossa, velho. Fui parar lá no telhado da vizinha, mano. Meu Deus, eu fiquei preso na árvore. Opa, consegui isso aí. Vai, Entity. Aff, vou ter que restaurar. Não vai ter jeito. Putz, que mancada, hein? Me rodaram bonito ali. Me ferrei. Tudo porque eu bati naquele poste. Beleza. Vamos lá tentar retomar aqui a nossa liderança. Olha o maluco ali de C4. Quase explodir a parada. Vai, Gabinho. Explode esse maluco aí. Eu não tenho C4, droga. Beleza, consegui pegar o checkpoint. Não vai na água, não. Volta. Roda. Errou o C4, boa. Aff, velho. Eu fiquei pensando onde que eu ia ir ali, mas tinha que rampar mesmo. E agora que a gente anda na parede. É isso que eu fui perceber agora. Que insano isso daqui, velho. Ó, o pessoal tá meio perdido de como andar ali. E eu também nem sei como que faz isso. Nossa, que doideira. Que massa, hein? Primeira vez que eu jogo uma corrida que anda na parede assim, dessa forma. Ui, bati. Vamos tentar segurar o cara, ó. Voltei pra segunda posição. Esse daqui é o primeiro. Aê, retomei a liderança. Maravilha. Vamos lá, galera. São três voltas. Mas, pelo menos aqui, a primeira volta foi pra sentir a pista. Tento... Nossa, eu ia falar tentorar. Tentar decorar o circuito. E vamos ver. Vamos ver o que vai dar agora. Ó, esse poste é bem troll. Essa parte aqui, velho. Na... Perto aqui da Grove Street é tenso, velho. Ah, velho. Não vem bater assim, não. Aff. Beleza. Aqui tem que ir bem devagar pra não errar o caminho. Tem que tomar cuidado com o gabinho. Aff, velho. Sabia. Mas é um troll esse gabinho, mano. Fui muito devagar ali. Ele grudou um C4 na minha garota. Já era, né? Mas, beleza. Quarta posição. Todo mundo se prendeu ali. Opa. Saí bem ali, hein? Me saí bem. De boa. O maluco lá. Foi que foi. Vamos ver se a gente consegue de novo. Olha que doideira, velho. Caí torto aqui, mas tá valendo. Tá valendo. E é isso aí, galera. Ninguém na minha cola. Menos mal. E a gente tem aí mais uma volta pela frente. Bora lá. Bora que dá pra pegar esse cara aí. Ele tá com a porta aberta do Zantorno. Como assim? Ah, não, velho. Não pegou o checkpoint. Que mancada. Ah, Zantorno. Ah, Entity. Vamos lá. Acelera, Shimbika. Tem um maluco que tá frenético aí atrás. Se eu ficar em segundo, eu tô susso. Cara, aqui é muito tenso essa curva aí. Você pega uma velocidade boa ali, mas não consegue fazer a curva direito. Ó, agora é a hora. Todo mundo meio que se embanana aqui, né? O pessoal tá me atirando ali atrás. Não sei por que eu coloquei corrida GTA, se é que nem precisa, né? Mas enfim. Bora lá. É só atravessar a parede de novo e a gente termina a corrida. Ó o maluco indo lá. Nem renderizou a rampa. Ah, droga. Nossa, eu não acredito que aconteceu isso na última, velho. Vai, vai, vai. Restaura logo. Vixe, já terminaram em segundo, eu acho. Não, cometeu suicídio. Boa. Boa. Não, entite. Que isso, velho. Vou perder no finalzinho, velho. Como assim? Ó, a galera já passou tudo ali. O problema é que tá um explode, explode ali que eu vou te contar, viu? Ó. Minha. Nossa, caiu o Beckman. Troll. Vixe. 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 Ah, aqui não tem nem como todo mundo passar junto, né? Não vai ter como. Ó, o cara passou. E olha que zica, hein, galera. Que zica. Tava em segundo ali, faceiro. Pena que eu entrei errado na rampa. Não consegui, ó. Caiu o Beckman. Acabou de terminar em segundo. Vai, entite. Que isso? Vai de ré. Vai de ré. Não vai. Não vai. Vamos ver. Tomara que não tenha ninguém atrapalhando ali a pista. Isso aí. Beleza. Agora vai. Não, entite. Minha nossa. Onde que eu vim parar, velho? Mas de boa. Vim pra cá. Eu acho que dá pra terminar em quarto, pelo menos. Se esse cara não me passar. Em quinto? Sei lá. Ó o Gabinho atirando em todo mundo ali. É. Tá tranquilo, né, galera? Fiquei em quarto. Deu zica no final da rampa, mas de boa, né? A gente foi bem até aqui nessa corrida. Vamos ver aí, ó. Bastante dinheiro. RP. E é isso aí, galera. Vamos ver quem foi o vencedor. Foi o Enzo A, que é aí do Piratas do Asfalto. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa corrida aí. Anti-Gravity Wall 2. E a gente se vê na próxima, beleza? Grande abraço a todos e fui!